Olá, vamos a mais uma entrevista com foco na saúde. Desde que foi constatada a importância do intestino para a saúde e a qualidade de vida, principalmente em relação ao humor, concentração e sexualidade, a atenção ao órgão passou a fazer parte de tratamentos multidisciplinares, de diferentes distúrbios e doenças. Por isso, converso com o médico Dr. Roberto Luiz Kaiser Jr. sobre os cuidados com o intestino. Muito obrigada, doutor, por vir aqui neste bate-papo comigo. Eu que agradeço o convite de estar aqui presente com você, Ana. É um prazer estar aqui com você. Conta pra gente por que o intestino está ligado ao bom funcionamento do nosso organismo. O nosso intestino, você sabe que existem mais de 100 milhões de neurônios conectados com o cérebro. Então, o nosso intestino também é responsável por pegar o alimento que nós ingerimos, fazer o processamento desse alimento, fazer com que ele seja absorvido e distribuído para todo o nosso organismo. Além disso, ele tem bilhões de bactérias também que compõem uma flora intestinal que fazem parte, é como se fosse um outro habitat, é como se fosse uma outra vida dentro do nosso intestino. Então, realmente, o nosso intestino, eu sou suspeito por falar de intestino porque eu sou fanático por ele. Então, os bons alimentos, alimentos saudáveis, ajudam para o bom funcionamento do intestino. Com certeza. O nosso intestino, ele é totalmente dependente de uma boa alimentação, de uma alimentação saudável. E problemas de intestino acontecem também, não só, mas também quando você não tem uma boa alimentação. Doutor, então aquelas dietas, atenção para quem faz dieta maluca, aquelas dietas milagrosas, são prejudiciais, então, para esse bom funcionamento? Nós temos que tomar muito cuidado com o que tem, com o que consta dentro dessas dietas, porque muitas vezes eles colocam substâncias que são ou hepatotóxicas, que é ruim para o fígado, ou nefrotóxicas, que é ruim para o rim. Então, a gente tem que realmente tomar muito cuidado com o conteúdo dessas dietas, porque isso aí pode causar problema sério de saúde, né? É porque, assim, não são todas que têm, mas a maioria delas contém substâncias, ou às vezes, laxativos, que a pessoa emagrece, mas não porque está emagrecendo com saúde, mas está desidratando, entendeu? Muitos têm remédios para tireoide, hormônios de tireoide que deveriam ser usados só quando a pessoa tem realmente algum problema de tireoide. Mas, às vezes, eles colocam dentro de dietas para que a pessoa tenha um resultado melhor, e que aquela dieta seja mais positiva, mas, na realidade, ela não está sendo positiva, ela está danificando o organismo. E tem aqueles alimentos que, quando alguém vai no seu consultório, você fala assim, olha, quer ajudar a flora intestinal, tem que consumir tais alimentos. Sim. Normalmente, a nossa alimentação é muito importante para o organismo. Se você tem um intestino preso, nós vamos focar no quê? Em alimentos que soltam o intestino. Tem pessoas que procuram a gente, é a minoria, por causa, às vezes, do intestino mais solto. Então, a gente tem que focar em alimentos que prendem mais o intestino. Então, tudo isso vai dependendo do tipo, do que a pessoa nos procura de ajuda. Então, dependendo do que ela está procurando, nós vamos oferecer um tipo de alimentação para ajudar naquele distúrbio que está incomodando a pessoa. Mas as hortaliças, frutas, que fazem bem já para a nossa condição, elas são positivas também para esse bom funcionamento, doutor? Sim. O importante para ajudar um bom funcionamento intestinal é que tenham bastante verduras. As verduras verdes, que têm maior quantidade de fibra. E a gente sabe que é a fibra que ajuda num bom funcionamento intestinal. Então, quanto mais fibra tiver um alimento, mais ele vai estar ajudando o bom funcionamento intestinal. E as verduras, principalmente as verduras verdes, contêm um maior número de quantidade de fibras. Muitas frutas também têm. Mas uma coisa que é interessante, só lembrando aqui, todo mundo fala assim, ah, eu estou consumindo uma grande quantidade de fibra e o meu intestino está piorando. Se você não colocar água junto, ou seja, no mínimo dois litros de água por dia, as fibras, em vez de ajudar a funcionar o intestino, vai piorar mais, vai ressecar mais. Sério, doutor? Por quê? Porque ela precisa, como que funciona a fibragem dentro do nosso intestino para ajudar a um bom funcionamento? A fibra, ela se liga na água, elas normalmente têm as fibras solúveis e as insolúveis. As solúveis, elas se dissolvem, misturam com a água e elas incham. E elas ficam misturadas no meio das fezes. Então, as fibras inchadas de água fazem com que as fezes fiquem mais macias. E esse consumo de dois litros de água independe do uso de fibras ou não? Tem uma quantidade que a gente tem que beber? Sim, o ideal é que seja, no mínimo, dois litros por dia. O ideal é que seja até um pouquinho mais. Isso daí não é só para o intestino, é para o organismo todo, de um modo geral. Para a pele, né? Para você ter uma pele mais hidratada, você precisa de água. Nosso corpo é mais de 70% de água. Então, a gente precisa de repor essa água. Ah, mas eu tomo dez litros de suco por dia. Não é a mesma coisa. Tem que ser água mesmo. O ideal é que seja água para repor, pelo menos, dois litros de água por dia. Até porque o suco pode ter açúcar, né, também, né? Exato. E a água, ela é mais natural, né? Exato, exato. A água, ela é o nosso meio de hidratação principal, de reposição do nosso líquido no organismo. Refrigerante, sabe? Todas essas outras coisas não substituem a água. Você falou que muitas pacientes chegam também ao seu consultório falando que tem um grande número de evacuação. Outros que têm o intestino preso. Tem diariamente um número ideal para a gente ir ao banheiro? Ou isso vai ser diferente com crianças, homens e mulheres? Normalmente as mulheres são um pouquinho mais ressecadas, mas existe um padrão, sim. Para a gente considerar um intestino saudável, ele tem que ter um funcionamento de, pelo menos, três vezes na semana. Então, se funcionar, no mínimo, três vezes em uma semana, em sete dias, três vezes foi ao banheiro, ok. E ele também não pode ser mais do que duas vezes ao dia. Então, a pessoa que vai até duas vezes ao dia também é considerada normal. Então, se ele vai de duas vezes ao dia até três vezes em uma semana, é um intestino que está funcionando normal. E independe da consistência? Não, depende também. Porque não é só porque está funcionando todos os dias, mas com aquelas fezes muito ressecadas, muito endurecidas, que até machucam na hora de sair, fazem fissuras machucadas na hora de sair, também é considerado constipação. Então, a consistência das fezes também é importante, que sejam fezes, o ideal que sejam fezes pastosas. É mais como as mulheres, doutor, terem o intestino preso? Sim. E por que isso? Às vezes pelo hábito alimentar, né? As mulheres sempre têm aquele costume de comer mais o doce do que o homem. O homem tem aquele volume de comida que ele come e normalmente ele tem o hábito de comer mais verduras, mais frutas. Então, isso daí tudo facilita. Bebe mais água. Mas na realidade, às vezes a mulher faz tudo isso e o intestino acaba ficando preso de modo geral também, né? É uma coisa que não tem... E tem alguma coisa pra fazer, pra ajudar as mulheres que estão assistindo a gente? Que pipocaram de pergunta a hora que eu falei que o doutor Kaiser ia vir aqui falar de intestino. Elas querem saber o que fazer pro meu intestino funcionar direitinho. Ó, então vamos lá. Primeira coisa, uma boa alimentação. Uma alimentação saudável. Isso aí tudo, se puder ter um auxílio de um nutricionista ou nutrólogo, alguém que possa estar auxiliando o tipo de comida, porque cada um tem um perfil. Então, pode ser individualizado pra cada pessoa essa ajuda. Mas se não, uma alimentação saudável. Importante também, uma boa quantidade de água, né? A água, que nem eu falei, dois litros por dia, pelo menos. E o que ajuda muito também, que a maioria das pessoas, principalmente, não fazem, é uma atividade física. O caminhar. Então, se a pessoa fica muito tempo acamada também, a tendência é o intestino ressecar. Ele vai ficando mais ressecado. Então, quanto menos atividades a pessoa fizer, mais, às vezes, ele fica ressecado. Então, pra pessoa ajudar o bom funcionamento, uma boa caminhada também ajuda. Ó, bons hábitos, então. Caminhar, tomar bastante água e comer direitinho. E para as crianças, para as mamães que estão vendo a gente, muitas vezes as crianças reclamam, o intestino tá preso. Você citou que três vezes por semana tá ok e, no máximo, duas vezes por dia, né? Mas pra criança também é a mesma coisa, tomar bastante água, cuidar da alimentação. Com certeza, né? Hoje em dia, os alimentos, eles estão muito, tipo, fast food, os alimentos industrializados, com muito conservantes. Então, é isso que a gente tem que evitar, né? A gente tentar dar para os nossos filhos, para as crianças, alimentos saudáveis também. Não alimentos com muito conservantes, que ficam, às vezes, muito embutidos. Tudo isso vai já também prejudicando a saúde do intestino da criança. Aquela comida de verdade, né? Aquela comida de verdade, né? Aquela comidinha gostosa, quentinha, feita ali na hora. Não tem nada mais gostoso que isso, né? Não tem nada mais gostoso e faz bem, né? O intestino agradece também. O intestino agradece. Gente, aproveita para compartilhar essa entrevista que fala hoje sobre o intestino. Doutor, o intestino, o bom funcionamento dele ou não, está ligado também com as emoções? Com certeza, né? Nós temos a interferência do emocional no funcionamento do intestino. Por exemplo, aquela pessoa que se tomou um susto, né? Ah, me borrei todo. O que significa isso? Que, às vezes, solta, né? A pessoa tem aquele incontinência. Solta, você pode se... Não é só falar isso, né? Não é só falar isso. Isso acontece mesmo? Pode, acontece, com certeza, né? O estresse, por exemplo. O que acontece com o estresse? O estresse... Normalmente, a pessoa tem o quê? Sintomas gástricos, né? Por quê? Porque o estresse aumenta a produção de ácido do estômago. E aí, a tendência é fazer com que um aumento, essa produção de ácido, possa levar a sintomas gástricos ou gastrointestinais, de um modo geral, também. Outra coisa que o emocional pode interferir também, hoje nós temos alguns medicamentos que tentam separar um pouquinho essa parte emocional do intestino. Então, tem gente que fica, às vezes, nervoso, muda o comportamento da alimentação, muda o tipo de alimentação, bebe mais ou menos água, de acordo com o estado emocional. E também, a parte, nosso neurônio, que nem eu falei, ele está 100 milhões de neurônios conectados diretamente com o cérebro. Então, essa interferência pode também alterar o funcionamento do intestino. Olha só que importante, gente. Então, não é só alimentação, é o sentimento também, o que a gente está sentindo aí. Doutora, a gente está terminando? Já? Já, não foi rápido? Olha só. Foi muito rápido. E eu acho que todo mundo vai ficar craque agora sobre como cuidar bem do intestino. Uma dica para quem está assistindo a gente e está com essa interferência, ou tem vergonha de falar Ai, meu Deus, o que eu faço? Analiso ou não analiso o cocô? Estou fazendo direitinho ou não estou? Qual que é a dica primordial para cuidar bem deste órgão tão importante? Então, vamos lá. O intestino, normalmente, cada um tem um funcionamento natural. Uma alteração do hábito do funcionamento do intestino é importante que procure ajuda. Ah, o meu intestino sempre foi reguladinho. De repente, ele mudou. Passou a ficar solto. Passou a ter sangramento, né? Que não é comum nas fezes. A pessoa que está, às vezes, emagrecendo sem estar fazendo uma dieta. Tudo isso são sinais indiretos que pode ter algum problema no intestino e que precise de uma ajuda médica, né? E também lembrar que não é porque a pessoa tem o intestino ressecado que não precisa de procurar um médico por causa disso, né? É importante fazer uma rotina, uma avaliação, um especialista. Mesmo porque tem um dado interessante, que é da Organização Mundial de Saúde, e que 20% da população mundial tem algum tipo de problema no intestino. Mas sabe quantos deles procuram o auxílio médico? Não, conta pra gente. 10%. Só? E por quê? Então, é um dado da Organização Mundial de Saúde. É o que a gente alerta. Então, se a pessoa tiver alguma queixa, algum sintoma do intestino, procure um especialista. Por quê? Temos saúde do som. Temos tratamento. E que aí, a melhora do funcionamento intestinal, não sei se você lembrar, mas o termo enfesado, não é? Sim. O que significa isso? Cheio de fezes. É o intestino que não funciona. Muda o funcionamento, muda o humor da pessoa. Então, pra que não fique enfesado, o intestino funcionando bem, vida, saúde, saudável. Adorei, doutor. Adorei as dicas. Tenho certeza que quem tá assistindo também adorou e já sabe que não quer ficar enfesado. Procura um médico e cuide bem do intestino. Muito obrigada, viu, doutor? É isso aí, Ana. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você. O intestino não está entre os órgãos que recebem muita atenção das pessoas. Nós aprendemos agora com o doutor Kaiser, que ele está ligado ao bom funcionamento de todo o organismo. Então, tenha hábitos saudáveis e aproveita para compartilhar essa entrevista. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.